E gente do Youtube, do Facebook, do Whatsapp, de toda a rede social, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar. Então vejam o que é que vocês vão aprender hoje, tá? Aprendeu essa técnica aqui, olha, tipo pedra. Vocês podem fazer o jarro maior, menor, mais alto, mais baixo. Aí quem sabe é você. Eu pintei ele de várias cores, para que vocês tenham uma noção. Então, isso no decorrer da aula. Eu vou dar todas as dicas para vocês, olha, tá vendo aqui? Parece uma pintura gasta, né? Então eu vou dar essa dica aqui. E todas as dicas que estão aqui nesse jarro, vai estar na aula para vocês, tá bom? Então espero que vocês gostem da aula. Quando terminar, deixem um comentário, que é muito importante para a gente. E aí você vai economizar montando os seus arranjos, sem precisar comprar jarro em valor alto. Vejam, um jarro desse aqui, você vai gastar nem 50 centavos. Se você fosse comprar numa loja, você ia pagar uma média de 5 ou até 10 reais, depende de onde você está comprando. E aqui é um jarro de papelão, feito de caixa, né? Que depois de terminado, gente, fica muito seguro e muito legal, tá bom? Então espero que vocês gostem da aula. Assista passo a passo direitinho, não pule isso comercial, para ajudar o professor Josemayá e a professora Jace. E vamos para a aula. Vamos começar a nossa aula, que não é diferente das medidas do vídeo de ontem, né? Que vocês assistiram, quem não assistiu, assiste lá, que foi esse jarro aqui que eu ensinei. Então as medidas são a mesma, né? A mudança é o modelo. Então, olha, vocês, a altura do papelão, ele é de 13 centímetros e meio. Na verdade, aqui dá 12 centímetros, daqui para cá. E esse pedacinho que a gente dobra, né? Ele tem 1 centímetro e meio. Então, na verdade, o jarro, depois de feito, ele vai ficar com 12 centímetros. Então, você faz essa medida aqui de largura, né? De largura aqui nós temos, olha, 10 centímetros de largura, ok? Por 13 e meio de altura. Essa é a medida, ok? 13 e meio. Dá 13 e meio aqui. Quando você dobra aqui, você pega 1 centímetro e meio. Então, vai sobrar 12 centímetros aqui. Vocês pegaram a medida. E aí, a diferença é que essa medida, ela vai ser quadrada, ela não é cortada. Eu já tenho aqui, olha, todas as quatro aqui. Então, a gente vai pegar, você vai pegar um pedaço de papelão. Olha, um pedaço de papelão todo, ele vai dar, de comprimento, 40 centímetros. 40 centímetros, vai dar para você fazer 40 centímetros aqui, olha. Essa largura desse jarro que a gente, depois de pronto, está fazendo. Então, vamos lá. Então, você vai pegar aqui. Olha, vai colocar aqui em cima. Você pega essa parte aqui, deixa para cima aqui, olha. Essa parte aqui, deixa para baixo. E aqui, a gente vai colocar ele aqui em cima aqui. Fazer aquele mesmo procedimento de riscar. Eu vou só riscar aqui um pouco para vocês entenderem. O que é que eu estou querendo passar para vocês. Então, a gente, aqui, olha. Você tendo já o seu molde aqui, olha. Você pega aqui e você vai riscar aqui, olha. Riscou aqui. Olha, vem aqui. Dá outro risco. Outro risco aqui. Gente, muito fácil de fazer. Não tem nenhum tipo de dificuldade, ok? A gente vai voltar, por quê? Porque a gente vai fazer a parte de baixo. A gente vai riscar aqui, olha. Então, você vai dobrando aqui e vai fazendo essa parte aqui, olha. A medida é a mesma do que eu ensinei ontem. Só o design que é diferente, né? Olha aqui, olha. Já está riscado. Ok? Então, aqui, olha. Depois de riscado, eu passo a... Porque você vai ter que dobrar ele aqui, olha. Como eu passo a carretilha, a carretilha vai facilitar aqui, olha. Então, eu venho daqui do início. Se você não tiver carretilha, você pode passar essas facas que você tem de serrinha em casa. Ou alguma coisa que você consiga marcar o papelão para ficar fácil de você dobrar. Uma carretilha dessa é muito barato. R$3, R$4. Claro que agora fica difícil de encontrar nessa época, né? Mas aí você pode usar outra coisa. E aqui você vem riscando até o final. Ok? Olha. Para ficar fácil de você dobrar. Porque aqui vai ser cortado pouca coisa. O que vai ser cortado aqui, gente? É só essa parte aqui, olha. Que é aquela partezinha que eu ensinei aqui, olha. Você vai pegar aqui. Você dá um cortezinho aqui. Olha. Dá outro no outro lado. Igual. Olha. Puxa para cá. Que é essa parte aqui, olha. Olha. Para quando a gente for fazer a parte de baixo, está mais fácil do encaixamento na parte aqui. Olha. Feito isso aqui. Aí você vai dobrar aqui, olha. Aqui já fica fácil para me dobrar. Porque como eu falei, eu estou usando, né? Olha aqui, olha. Dobrou aqui. Você tem que bater, gente. Bater com alguma coisa que você tem aí, olha. Para fazer a quina bem legalzinha. Uma marcação bem legal. Aqui embaixo o mesmo procedimento, olha. Dobrou aqui. Olha. Dobrou aqui. E aí você vai fazer isso aqui em toda a parte do seu molde, ok? E aqui a gente vai colar a fita aqui em cima. Olha. Está vendo aqui, olha. Todo dobrado. Olha. Está vendo como ele encaixa legal aqui? E aqui a gente vai colocar fita aqui embaixo. Então você vai pegar um pedaço da fita crepe. Essa fita aqui, olha. Fazer aqui só para dar uma ideia para vocês. E aqui em cima você coloca aqui, olha. No início. Você já coloca já na parte toda, gente. Daqui até aqui, olha. E aí depois você só dobra aqui assim, olha. Ó. Ok? Vai ficar dessa forma aqui, olha. Com madeira só. Tá? Pronto. Aqui a gente já tem o esqueleto já do jarro. Dobrado. Veja que esse aqui é todo quadrado. E aí a parte de baixo do jarro é a mesma medida que eu dei ontem. Se você não for fazer de gesso fundo, você vai fazer um quadrado de nove centímetros e meio, tanto assim como assim, e vai fazer um de dez centímetros, tanto assim como assim. Comprimento e largura. Então faz um de nove e meio e um de dez centímetros, que é para depois a gente colocar um, o de nove centímetros aqui dentro. Ok? Aqui dentro ele vai entrar. Ok? E depois o de dez centímetros, olha aqui, ele entrou aqui, né? Porque já estava. E aí o de dez centímetros a gente vai colar aqui embaixo. Isso se você não for fazer o fundo com gesso, que fica mais fácil de você fazer. Eu coloco duas partes, porque aí dá um reforço aqui no fundo, aqui embaixo do jarro. Ok? Pronto. Então agora já dei a medida para vocês. Você já sabe o tamanho que vai ficar o jarro. Vai ficar um jarro de doze centímetros. Então agora vamos para essa técnica aqui, que é dar uma aparência de pedra. Ok? Isso depois de pintado, gente, fica muito bonito. Ok? E aí, gente, vamos colar a nossa caixa para continuar. Aqui, olha, passei cola aqui nessas duas partes aqui. Passei um pouco de cola aqui, olha, para dar uma coladazinha. Vamos levar para cá. Olha. Coloca aqui. Aí bota para cá. E aí vamos apertar aqui. Ou você pode bater aqui, se você quiser, olha. Os quatro cantos. Para que essas partes aqui, olha, cole uma na outra. Ok? Não precisa você trabalhar com a cola e xantânia. Pode trabalhar com a cola branca, que dá certo. Cola muito bem. Aqui para você colar o fundo, você passa a cola aqui nessas partes. Empurra uma aqui e depois a gente vai colar aqui para você ver. Aqui, olha, a gente coloca uma fita aqui para dar um reforço. Na união aqui da emenda aqui, olha. E coloca uma fita por dentro também aqui. Tá certo? Para dar um reforço. A gente corta aqui. Pronto. Feito isso aqui, a gente agora vai para as partes das pedras. Né? Vamos fazer uma pedra. As pedra artificial. Olha aqui. As pedrinhas. Isso aqui, você vai pegar um papelão mais grosso. Procura trabalhar com o papelão mais grosso. A gente está trabalhando aqui para fazer o esqueleto com o papelão mais fino. Procura o mais grosso. A cor não importa. E aí você vai recortar pedaços de papelão. do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, dependendo do tamanho do jarro que você está fazendo. Então olha, você vai fazendo aqui assim, você faz os quadrados, você faz um maior, faz um triangular e daí por diante. Você é que manda o modelo das pedras que você vai fazer para colar no jarro. Procura que seja um papelão mais grosso para dar uma altura melhor. E aí vamos colar. Como é que você vai fazer? Gente, você vai só pegar a cola branca. Você vai pegar aqui, olha. Passa a cola aqui. Ah, o papelão tem que ser branco? Não. Não é obrigado ser branco não, tá? Você vai, olha, colocando aqui, da forma que você acha que vai ficar legal. Só passar a cola branca e aí você sai dando uma distância aqui, gente, acredito eu que de um centímetro aqui, olha. Aqui é a minha distância. Você pode colocar mais perto ou mais longe, você que sabe, ok? Aqui eu estou colocando essa distância que está cabendo um palito de churrasco, ok? E aí você vai colocando em todas as posições, aqui assim, pronto. Isso aqui, olha. E aí você vai preenchendo um lado, depois o outro lado, o outro lado, para ficar assim, olha. Vendo aqui? Olha. A distância, os modelos, ok? Olha. Já está colada, ok? Agora vamos fazer esse trabalho aqui, porque depois que você faz isso aqui, a gente vai agora cobrir essas pedras com jornal para ficar assim, olha. Isso aqui depois vai ser pintado. Vou saber aí como é que vai ficar. Então, essa parte aqui, agora a gente vai colar o jornal. Para a gente colar esse jornal, tem duas formas. Olha. Ou você, aqui eu tenho uma cola um pouco mais líquida com álcool. Eu passo aqui, olha. Deixa eu ver um medicina aqui com o pincel. Eu posso fazer dessa forma, olha. E colando de pedacinho em pedacinho, que aí vai dar mais trabalho, não tem necessidade. Mas aí eu estou mostrando para você. Olha, passa bastante cola, ok? E aí, olha. Então, aqui, você passou isso aqui, você vai pegar alguma ferramenta aí e você vai tentar, olha, descer o jornal aqui acompanhando. Então, você pode fazer dessa maneira aqui, está vendo? Olha. Olha aqui. Colar e aí você vai colocando o pedaço de jornal preenchendo tudo. Ou então, você vai fazer dessa forma, que é a forma que eu vou fazer aqui. Mais fácil aqui, olha. Eu cortei dois pedaços de jornal. Vou colocar primeiro uma parte aqui. Primeiro eu vou umedecer bem de cola. Olha. Cola à vontade. Tem que ser cola à vontade, viu, gente? Para poder o jornal ceder. Então, é bom isso aqui vocês passarem com pincel. Depois, aqui, olha. Eu vou colar duas partes. Eu vou botar uma parte aqui. E depois eu vou colocar a outra parte aqui, ok? Então, o que é que eu faço mais para facilitar? Eu pego o pedaço de jornal, dou uns recortes nele, olha. Ok? Para ficar mais fácil dele penetrar nessas aberturas que tem entre uma pedra e outra. Ok? Pronto. Passo o jornal também. Passo cola aqui no jornal. Tem de ter bastante líquido, olha. Procura colocar um pouco de álcool na cola. Para a cola ficar mais líquida. Não ficar aquela cola muito grossa. Que aí vai facilitar o seu trabalho. Olha, aqui foi passado cola. Então, eu venho aqui, olha. Sempre deixa o pedaço de jornal maior. Porque quando você for colocar nessas distâncias aqui, ele vai voltar. Então, deixa o pedaço de jornal maior. Ok? Então, aqui, olha. Eu ainda passo cola aqui em cima. Então, veja que eu vou colocar... Dividir isso aqui só com dois pedaços de jornal. É melhor do que você ficar fazendo aquilo lá que eu falei para vocês. E aqui, olha. Você vai só procurando aqui onde é que tem as divisões. Olha, vai descendo o jornal. Tá? Se algum rasgar, não tem problema. Que isso aqui vai ser pintado. Tá? Você pode usar também uma tesourinha. Você usa aí a ferramenta que você achar que você tem melhor em casa. Ok? Olha. Tá vendo aqui? Você vai trazendo para cá, olha. E aí, ele vai ceder todinho. Vai ficar procurando aqui as divisões onde tem. Olha. Quando a cola estiver secando e você não conseguiu colocar todo o jornal no lugar que você queria, você passa mais cola. Tá? Vai passando mais cola. E aí, olha. Veja aí, olha. Tá vendo que ele vai cedendo aqui? Olha. Já vai, olha. Dando a divisão, olha. Porque o jornal vai entrar aqui. Ok? Olha. Aí aqui você faz o mesmo procedimento. Passa a cola de novo aqui. Ok? A cola até acabou aqui. Deixa eu colocar mais. Depois que vocês começarem a praticar, gente, aí vocês vão perceber que não é essa dificuldade toda para fazer, tá? Deixa eu colocar um pouco de álcool aqui. Para deixar a cola mais líquida, como eu falei para vocês. Por isso que é muito importante vocês não ficarem pulando a aula. Porque uma frase só que vocês deixam de prestar atenção e de escutar, depois você vai ter dificuldade de fazer o seu trabalho. E aqui eu já procuro facilitar, deixar as dificuldades para mim que sou professor, tá? Então, quando eu vou fazer um trabalho desse, eu já encontro as dificuldades. E aí eu tiro as dificuldades e procuro de uma maneira mais fácil para quando vocês for fazer, ficar mais fácil. Ok? Olha. Aí aqui, o mesmo formato aqui, olha. Como eu falei, dá uns recortes no jornal, um longe da outra assim. Que aí vai facilitar a entrada do jornal nas divisões da pedra. Ok? Passa a cola no jornal. Olha, coloquei aqui em cima. Pode colocar em cima mesmo do outro. Olha, veja que fica passando aqui e aqui. Por quê? Porque eu vou precisar disso aqui passando mesmo. Porque quando ele começar a entrar nessas divisões aqui, o jornal vai diminuir. Aí, olha, cola aqui. Baixada de cola. Cola bem à vontade. E aí, como eu falei, ou você usa aqui, olha, partezinha de pincel aqui. Você vai penetrando aqui, olha, assim. Nas divisões onde você sabe que tem. Que aí vai dando o formato da pedra. Pode usar, olha, tesoura aqui. Pronto. E aí você vai unindo, gente. Vai juntando aqui tudinho. E vai ficar assim, olha. Depois de seco, tá vendo como é que fica? Olha aqui, olha. Tá certo? Esses aqui já foram todos feitos. Ok? Olha, depois de seco, vai ficar assim. Se ficar algum aparecendo o papelão, não tem problema. Porque como eu falei, vai ser pintado. Tá certo? Olha aqui. Eu vou terminar isso aqui. E vou voltar para a gente pintar para vocês verem como é que vai ficar. Olha, gente. O segredo é você passar bastante cola e ficar trabalhando, tá? Nessa divisão aqui das pedras até ficar o modelo que você deixou antes de passar o jornal. Como está essa minha aqui seca, tá vendo? Então, de acordo, você está trabalhando aqui e começou a querer desgrudar e está colando, tudo mais. Passa bastante cola, deixa bem úmido, tá? Cola com álcool ou com um pouco de água. Para você poder ficar fazendo o seu trabalho. Depois você deixa secar, que aí ela vai secar, entendeu? E aí vai ficar dessa forma que está aqui, olha. Depois que você deixar isso aqui secar, tá? Você coloca para secar, pode colocar até no sol mesmo, não tem problema. E aí você vai passar o fundo da cor que você quiser, né? O fundo aqui em cima do jornal. Então, no caso aqui eu vou pintar com a tinta branca, já está seco. E aí, olha, você vai pintando aqui por cima da pedra e aqui também nas brechinhas aqui, olha. Vai preenchendo, dá uma mão, aí deixa secar. Depois você vem e dá outra mão, ok? Para ficar bem pintadazinha, para ficar bem branquinha. E aqui em cima desse fundo aqui, a gente vai trabalhar com outras cores para ficar parecendo que é pedra, ok? Olha, você vai só passar aqui esse fundo branco aqui. E aí, ah, professor, eu posso passar amarelo, preto? Pode, você pode fazer o fundo aqui que você quiser, tá? Então, olha, pinta aqui, tá certo? Deixa isso aqui secar. Quando secar, dá outra mão. Se tiver necessidade de dar duas, três mãos, você dá. Para não ficar aparecendo o jornal, ok? Aqui tem que ficar só a pintura, tá certo? Então, eu vou terminar de pintar isso aqui. E vou voltar com ele bem branquinho. Vocês vão ver que ele vai vir bem branquinho, né? E em cima desse branco, a gente vai trabalhar, fazer os designs para ficar aparecendo que isso aqui é umas pedras coladas no muro, tá certo? Essa aqui da cola ainda eu vou deixar secar, não vou passar agora. Aqui eu vou passar umas três de mão, tá? No lugar do jornal. Ah, eu posso usar outro tipo de papel. O jornal é bom, gente, porque o jornal é fininho, ele cede fácil, tá? Se você colocar outro papel aqui, vai dar mais trabalho para você conseguir fazer a divisão aqui, tá? Porque é um papel mais duro. Então, nenhum segredo, olha. Só preenchendo aqui, deixa secar e dá duas mãos ou três de acordo com o que tiver necessidade. Pronto, eu vou terminar de pintar e volto para vocês verem como é que vai ficar. Pronto, gente. Jarro seco, olha, pintura seca, quer dizer, tá vendo aqui, como ela fica alto relevo. Eu dei umas duas mãos aqui, olha. Aí aqui eu já dei uma adiantada. Aqui eu pintei de marrom. Aqui eu pintei de preto. A gente fez a divisão aqui. Eu estou fazendo de cores diferentes para vocês terem noção. Pintei aqui dentro, ainda está faltando eu colocar a parte de baixo aqui. E aqui, olha, depois que você deu duas mãos que secou, e aí você vai fazer esse risco da cor que você quiser, ok? Então, eu estou fazendo de várias cores diferentes para vocês verem. Eu fiz aqui uma tinta cinza, né? Vocês já conhecem a tinta branca com o corante, mas aí vocês podem pintar também com a tinta para tecido, tá? Vocês que sabem. E aqui a gente vai só fazendo um risco com um pincelzinho pequeno, olha, que cabe na divisão de uma pedra e outra. Agora, você vai fazendo aqui o risco. Aqui no caso, eu já estou pintando já de outra cor, que é o cinza. Olha só a questão de paciência. Você vai fazendo os riscos para dar mais uma divisão no formato da pedra. Ela fica bem alto relevo, porque, como eu falei para vocês, o papelão que eu coloquei aqui, ele é mais alto do que o que fez o jarro. Então, ela fica um alto relevo, bem alto. Aqui eu estou só fazendo esse risco aqui. E aí, depois é que eu vou pintar as pedras. Eu vou pintar de várias cores para vocês verem. Porque aí, quando vocês for fazer, vocês veem o que é a cor que você vai querer pintar o seu, tá? Então, gente, é só isso aqui, olha. Você vai dividindo. Depois eu termino para vocês, para adiantar aqui, olha. Você vai preenchendo aqui. Olha, aqui eu já pintei. Tá vendo? Pinto aqui em cima. Faço a divisão aqui de lado, olha. Ok? Parte aqui de preto. Tá? Olha. Aqui já marrom. Aqui eu já vou pintar de cinza. Esse outro aqui, eu acho que eu vou deixar branco. E aí, eu volto pintando as pedras. Para vocês entenderem. Deixa eu fazer logo aqui, colar logo aqui, essa parte aqui. Olha. Aquela parte que eu pintei de branco aqui. Vou passar a cola aqui, olha. Isso aqui, para quem não está colocando o fundo de gesso. Fica uma opção. Você, se se perdeu, se confundiu alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo. Tá? Não tem nenhum segredo. Olha aqui, olha. Passou a cola aqui. Vou colocar a tampa aqui de 10 centímetros. E já está feito o reforço do fundo do nosso vaso. Tá certo? Vou deixar colar bem. Vou dar uma adiantada aqui na pintura cinza aqui. E volto para vocês verem como está ficando o nosso trabalho. Eu já aproveitei aqui, olha. E em cima da divisão do risco. Eu pintei aqui de preto. Olha. Dando um sombreado de branco. Isso aqui foi a cor ocre. Aqui, olha. Também deu um sombreado. Aqui foi cinza. Com risco preto. Gente, esse sombreado. Quando você terminar de pintar. Eu vou pintar agora para vocês verem. Você passa aqui uma buchinha aqui em cima. Que aí apaga um pouco a cor que você pintou. E vai ficar assim, olha. Dando uma impressão. Que a pedra já... A pintura já está gasta. E dá um diferenciado. A gente deixa aparecendo o branco. Aqui eu deixei. Isso é uma opção. Você que sabe. E aqui está uma parte branca. Eu não vou pintar aqui dentro. Vou deixar aqui branco. E vou pintar de azul. Então para pintar, gente. Olha. Peguei a tinta para tecido. Misturei com corante. Ok? Está aqui a tinta. Vamos lá. E aqui, olha. É a opção menor. Não tem nenhum segredo. Essa aqui é a melhor parte. Olha. Você vem aqui fazendo. O modelo. Da pedra. E aí você vai pintando. Você pode pintar a cor que você quiser. Do jeito que você quiser. Então aqui, olha. Está todo azul. Um azul forte. Mas aí quando a tinta estiver mais seco um pouco. Eu passo aqui o dedo. Ou passo o panozinho um pouquinho úmido. Que aí vai ficar assim, olha. Desse jeito aqui. Tá? Senão você. Coloca aqui. O azul. Depois você pode colocar. Um pouquinho de branco em cima. Você que sabe. Você brinca aí. Questão de pintura. Do jeito que você quiser. Né? Procura quando estiver pintando. Olha. Deixar sempre. A pintura. Toda por igual. Tá? Que é mais um trabalho de. Paciência. Olha. Não é obrigado você pintar. A pedra toda. Quem sabe é você. E aí vai pintando. Olha. Se eu tivesse pintado de betume. Ficaria uma parte mais escura. Outra mais clara. Com betume. Olha essa peça aqui. Gente. Olha o fundo aqui de gesso que eu falei. Que aí é uma opção. Se você quer colocar ou não. Tá? Mas esse jarro aqui. Quem não viu. Tá aí no canal. Tá? Com esse vídeo aqui. A gente já tem 295 vídeo aula. Tá? Então é muita aula de jarro. Você compra jarro agora. Se você quiser. Porque. Opção. Jarro de todo jeito. Tem aí para vocês. Aprender. E aí a questão da pintura. Você vai olhando os outros jarro que eu ensinei. E aí você vai criando a sua pintura. Do jeito que você quer. Ok? Essa parte aqui de dentro. Olha. Vou deixar a branca. Tá? Fiz uma de cada cor diferente. Para vocês. Verem como é que a gente pode. Brincar com o trabalho. Tá bom? Então eu vou terminar de pintar. E volto com ele terminado. Para vocês verem. Terminei de pintar. Como vocês estão vendo aí. Pintei de azul. E deixei a parte branca. Né? Aparecendo. Também para vocês terem noção. De qual a cor que você achou mais bonita. Olha. E aí você faz o seu jarro do tamanho que você quiser. Aqui está a medida desse. Mas aí você pode acrescentar a questão de altura. De largura. De tamanho. Da forma que você quiser. Tá? E pode pintar também assim de betum. Olha. Vai ficar muito bonito. Tá? O preto. Clareando ele. Como eu já ensinei aqui. Por exemplo. Essa técnica mesmo. Você pode colocar aqui também. Fica alto relevo. Aqui eu passei verniz. Não passei no azul. Porque eu acabei de pintar agora. Mas esses outros. Eles são com verniz. Olha. Se você tiver verniz. Passa cola branca. Depois some. O branco da cola. E fica. Mais brilhoso. Tá bom? Então tá aí gente. É uma maneira de vocês economizar. Tem um jarro bonito. Diferente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa. Se você achar que vale a pena. Dá um like aí. Tá? Compartilha. E. Terminamos. Muito obrigado. E até a próxima.